E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, já deixa aquele like no vídeo pra fortalecer o canal que é muito importante pra nós. Gustavo Lima protagoniza cenas fofas com os herdeiros em seu jatinho particular, enquanto Andressa Suíta espera os pequenos em casa. Nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, Gustavo Lima dividiu um momento muito fofo nas redes sociais. Ele postou um passeio em seu jatinho particular na companhia dos filhos, Gabriel de 3 anos e Samuel de 2. Quem acompanha sabe o quanto Gustavo Lima é apegado aos filhos e que adora levá-los para voar. Enquanto isso, Andressa Suíta gravava um vídeo agradecendo os presentes de aniversário e dizendo que estava esperando eles em casa. Estou aqui, esperando os meus filhotinhos chegarem. É isso, gente. Boa noite pra vocês e até amanhã. As postagens dos dois geraram um certo burburinho entre os fãs, que disseram que Gustavo levou os filhos pessoalmente até Andressa e que provavelmente passaram o final de noite juntos. O cantor chegou a curtir uma publicação em que os fãs pedem que ele reate o casamento com Andressa Suíta. O fã clube do sertanejo publicou uma foto do casal ao lado dos filhos e escreveu Que saudade desses quatro juntinhos. A publicação ganhou uma curtida de Gustavo Lima. Com esse like e mais os últimos acontecimentos, tudo indica que a modelo e o cantor podem reatar o casamento em breve. E eu quero vir aqui dar essa notícia pra vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo que ajuda muito o canal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.